Passaram em Passo Sobrado, passaram em Vale Verde, que na realidade lá em General Câmara, em Santa Mário, antes disso aí fizeram uma missa, o padre de lá recepcionou eles lá, fizeram uma missa e de lá eles vieram para Santa Cruz. Estiveram anteontem lá em Vale Verde e hoje nós estamos aguardando eles aqui em Santa Cruz. Era para ter chegado em torno de meio dia, uma hora, mas houve um pequeno atraso até em função do calor, porque o horário que estava previsto a chegada deles era as 15 horas, mas em função do calor, e já tivemos uma fatalidade de um dos animais que veio a falecer, que era um dos animais que estava puxando a carroça, então eles tiveram de nos agilizar para não pegar muito calor na parte da tarde. Então a nossa preocupação hoje é preservar a cultura, mas acima de tudo trazer o adolescente, o jovem do nosso futuro, para que ele também se preserve, para que ele não entre na gíria de hoje, na pilha das inovações que tem hoje, que a gente bem sabe, como repórter, que a gente tem visto Ns, más notícias de drogas, de um monte de coisa que tem. Então eu acho que a nossa preocupação é mais social do que cultural atualmente. A nossa cultura a gente sabe, e a nossa obrigação, mesmo sabendo a nossa cultura, é mantê-la, mas acima de tudo ajudar o Estado e ajudar o país a se organizar. Apesar um número de planos que a gente é compartilhar e ajudar o grandeursal. Obrigado.